A conclusão do aproveitamento hidroelétrico de la UCA fará crescer a produção energética nacional em cerca de 122%, segundo revelou o Ministro da Energia e Águas. Segundo João Batista Borges, Angola terá uma potência instalada de 5.216 megawatts. A produção de petróleo bruto da OPEP caiu em fevereiro e Angola está entre os países que registaram as maiores quedas. A par com a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos. A produção de área angolana cifrou-se em 1.641 milhões de barris, mantendo-se o país como o maior produtor da África subsaariana, seguido pela Nigéria. As trocas comerciais entre a China e Angola cresceram 50,47% em janeiro, face ao período homólogo para 2.026 milhões de dólares. A China vendeu à Angola produtos no valor de 167 milhões de dólares, uma quebra homóloga de pouco mais de 6%, e comprou mercadorias, fundamentalmente petróleo, no valor de 1.859 milhões de dólares, mais 59,08% face a janeiro do ano passado. A República Popular da China disponibilizou ao longo dos dois últimos anos cerca de 1.000 milhões de dólares para financiar a construção civil em Angola, segundo informação avançada pelo vice-presidente da Câmara de Comércio, Angola-China. Os prejuízos da TAG baixaram 35 vezes em 2016, face ao ano anterior, atingindo 5 milhões de dólares. O resultado foi melhor do que o estimado inicialmente, dado que se previa que a companhia sofresse perdas de 14 milhões de dólares em 2016. A taxa de inflação homóloga registrou em fevereiro passado um abrandamento de 1,34 pontos percentuais, situando-se nos 38,32% face aos 39,66 pontos atingidos em janeiro. As unidades-fabris que necessitam de importar peças subsalentes e pagar salários expatriados devem dirigir uma carta ao Ministério de Tutela, com dados estatísticos mensais e faturas pró-forma para terem acesso a divisas, anunciou o Ministro da Indústria. A medida visa facilitar o acesso a divisas por parte da classe empresarial. Investidores russos querem construir uma refineria no Namib no investimento de 12 mil milhões de dólares. O projeto vai criar 2.100 empregos para angolanos. O grupo regente deverá investir cerca de 3 milhões de euros na Willa para instalar uma segunda linha de enchimento, com capacidade para produzir 14 mil litros de água por hora na fábrica de água mineral preciosa. A futura cidade do sal, que está a ser erguida em Benguela, vai tornar o país autossuficiente neste produto e ao mesmo tempo estimular a exportação. A Ministra das Pescas anunciou que o projeto vai albergar várias unidades de produção de sal, com a previsão de atingir cerca de 2 milhões de toneladas de produto por ano. A venda de divisas aos bancos comerciais efetuada pelo Banco Nacional de Angola aumentou cerca de 24% face à semana transata, ascendendo a 505,7 milhões de euros. A moeda destinou-se essencialmente à cobertura de operações nos setores petrolífero e industrial, de telecomunicações e organismos do Estado. Apesar de uma queda registrada no final da semana refletir as notícias sobre o aumento da produção da Arábia Saudita, o preço do petróleo valorizou de forma muito ligeira. O ouro valorizou e termina a negociar a 1.226,61 dólares por onça. Depois de ter estado a negociar acima dos 3 dólares, o gás natural desceu, enquanto o COBE registrou uma subida ao longo da semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto